Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. E o que falar desse carinha aqui, né? Ele com certeza foi um dos personagens mais marcantes do Grand Cross, porque ele iniciou definitivamente a Era dos Demônios. Foi graças a ele que os demônios foram o que foram durante esses dois anos desde o lançamento dele. Agora, também é bem nítido que os demônios deram uma decaída, parece que a gente tá entrando na Era dos Conhecidos, né? Mas os demônios só atingiram o que eles atingiram durante esses dois anos, graças a esse carinha aqui, que tem um kit muito bem pensado. E bem, o vídeo vai ser sobre ele hoje, sobre o Starossa e Holy War Festival. Bem, vamos lá. Eu diria que o principal problema do Starossa hoje em dia é o fato dele não ter um card em Era, né? Eu sempre reclamei disso nele, que querendo ou não prejudica o time inteiro. Mas é que ele virou um saco de pancada, né? Ele morre muito fácil nos dias de hoje. Mesmo botando o Tarniel, ele toma muito crítico, ele toma muito dano. Porém, uma coisa que ele ainda faz muito bem é as escuridões, né? As escuridões são muito legais aqui pro time. É a principal qualidade dele, né? As escuridões. As escuridões são muito roubadinhas, assim. O que poderia, talvez, salvar ele seria um LR, né? Fortificar mais ainda as escuridões. Dar algum sistema de tanque aqui pra ele, pra ele durar mais no campo de batalha. Quem sabe até mesmo uma forma melhor de aplicar as escuridões aqui dele. Seria interessante de ver algo desse gênero. Uma forma mais simples, assim, de aplicar as escuridões dele. Seria interessante de se ver. Aqui tem duas escuridões, ó. Vamos ver se a gente consegue levar ali uma Eliudas. Que vai ter três, quatro... Na real, eu esqueci agora se... Eu esqueci se o debuff dele ativa com quatro escuridões ou no hit seguinte. Mas eu acho que é a partir da quarta escuridão, né? Vamos ver. E quem vai aplicar a terceira escuridão? Aplicou. Putz, é... É depois. É depois. Eu esqueci disso. Facilei. Aqui, talvez, ele ganhe. Não, por causa que ele não ativou a ativação. Eu pensei que o debuff dele ativava antes, mas não ativa. É depois. Mas o que eu tava falando... É, o que pode salvar ele hoje é somente um LR, assim. Facilitar, talvez, a ativação das escuridões. Tipo, alguma mecânica que ele consiga aplicar mais escuridões sem ser pelo hit dos aliados. Sei lá, seguindo algum tipo de condição. Seria uma forma aí de... É, reviver ele, né? E, principalmente, deixar ele um pouquinho mais tank. E dano também, né? Ele também precisa de dano. Esses cards dele aqui não são mais... Uou. Tanto que você sempre deixa por último esses cards dele, né? Você prioriza muito mais cards da Gelda e do Meliodas nesse time aqui, por exemplo. Hum, paia. Ah, não tem Hell, menos mal. Cara, eu... Eu não sei, velho. Eu... Eu não vejo as pessoas defendendo tanto a Hell que nem eu, mas pra mim a Hell... Cara, pra mim a Hell é muito boa, mano. Pra mim, sei lá, ela é muito boa. É muito boa. No time desconhecido. Eu... Sei lá, o fato que você fica com medo de tacar cards em área é muito forte, velho. A Hell é muito forte, mano. Eu acho que, assim, dos desconhecidos eu diria que ela é... Tem a mecânica mais insuportável de todos os personagens. Não que ela é a mais forte, né? Fitoria e Thor ali estacadas, meu Deus do céu. Mas a Hell... A mecânica dela é muito forte. Tanto que... É só você ver. Quando cai um time desconhecido, a primeira coisa que eu vejo... Cara, tem Hell. Não tem Hell. Top. Perfeito. Perfeito. Não tem Hell. Posso jogar tranquilo aqui. É a primeira coisa que eu vejo. Cara, olha isso aqui, mano. Isso aqui vai ser legal. A gente vai conseguir as quatro escuridões. E vai dar um dano bem... Bem legal. Olha aqui os status da rapaziada. Pô. Pô. O... Cara, o Staross é muito bom, né, mano? Só o fato que dá pra jogar com ele... Obviamente, não. Você vai apanhar, sim, né? Se você pegar a gente mais forte. Mas só pelo fator, assim, que... Ele ainda funciona redondinho e é muito bacana. É muito bacana. Imagina se ele tivesse em card em área, mano. Se o Staross tivesse em card em área... Nossa Senhora. Nossa Senhora, mano. Ia ser muito brutal esse time. Ele ainda assim ia ser um saco de pancadas, né? Mas ia ser muito brutal. Porque ia combar perfeito. Mais escuridões. Ajuda a Gelda ali na passiva dela. E ajuda principalmente a Sementes Nomeleodas. Cara, meu Deus. Mas é isso. Diga aí o que você acha do Staross. Você gosta dele? Você acha que ele é um personagem ruim? Você acha que ele foi um personagem... Sei lá. Não sei. Você não gostou? Eu acho que eu gostei do Staross. Apesar que... Era bom ter um equilíbrio também, né? Tipo, os deuses. Os deuses. Quem lembra dos deuses? Tadinho dos deuses. Os deuses estão sucumbindo. Tadinho dos deuses. Top. Aqui. 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 Pô. Se não fosse pela fragilidade do Staross, eu acho que ele ainda jogaria mais... Constante, assim. É que hoje o pessoal não roda mais ele, porque ele apanha muito pra Scanor, né? Hum, 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 hum. Vamos finalizar aqui. Vamos ver quanto de dano ele vai dar com as escuridões e o debuff ativo. Na real, vamos, 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 vamos ultar. Vamos ultar também é bom. Eu lembro que eu demorei um certo tempo pra deixar ali 6 barra 6. Ah, eu tenho que dar um daninho aqui só pra ativar o debuff. Eu acho que vou acabar matando ela. Ah, eu até tenho. Eu até tenho. Eu tenho, acho que isso aqui não vai matar. A gente vem aqui. E chacalacabum. Ó, 3 debuff ali do Meliodas. Escuridão ativa. Vamos ver. Quanto? 280, é. E fazer o quê? Tem 2 anos de vida, né? Não dá pra ocupar muito o homem. Precisamos de um RNG bom aqui. Let's go. Cards em área, cara. Que maravilha. A gente aplica as escuridões, aplica as sementes Meliodas. Olha só que combo maneiro. É, também seria bacana se algum demônio tivesse 2 cards em área, né? Também seria algo bom. Olha isso. Se não fosse pelo Nanashi, o Staross tava de vapo aqui. Olha isso. Um cardzinho só. Esse aí é o principal problema dele hoje. Tá, aqui a gente vai ganhar a criação. Vamos levar o Arthur. É, o Scanner vai ser meio chato aqui. Vai, mas eu acho que é melhor levar o Arthur. Levou, perfeito. Ah, vai ou na Elizabeth ou na coisa. Mas acho que... Ah, vai levar. Ah, é bom aqui. Porque ele só vai ter um card. Pelo menos que ele dropa um nível 3. Ah, beleza. O máximo que ele mata é o Meliodas. Ou não. Cara, a Gelda é bizarra, né? Ela só não tá tão em alta agora por causa que os demônios não estão tão em alta também. Droga, hell. Cara, eu odeio, hell. Ao menos... É, esse time aqui dele tá meio sus. Meio sus, sus. Na real, aqui a gente deu muita sorte, não? Que... A gente vai conseguir um. Ele vai debuffar automaticamente. A gente vai conseguir um nível 3 da Meliodas e a gente faz o Vapo. É, a gente meio que ganhou aqui já. Não tem muito que ele possa fazer. Eu acho. É, acho que não pode. Na real, é em Cardinária aquela célula? Eu esqueci agora se é Cardinária. Eu achei a Cardinária, né? Qual é a single? Não lembro, mano. Muita coisa pra lembrar nesse jogo. Eu queria deletar as pastas antigas, cara. Ah, não. Não é Cardinária. Beleza. Olha o HP do Starossa, mano. Um parado que os outros dois. Agora a gente vem aqui. Como é que a gente vai botar aqui? E do Devapo. Teoria é o melhor das levas aqui, né? Olha que belezura. Quitou. É isso, cara. Assim, você joga há um bom tempo. Provavelmente o seu Starossa tá bem vestido, né? Principalmente porque ele ainda é bem legal no Rio Arena. Dá pra se divertir com ele, né? Mas falar que é meta... Eu acho que é um pouco complicado. Que ele apanha muito pra Scanor. Que tá no time de humanos, que é um time bem presente. Fora que também tem o próprio pecado, né? Mas é isso. O Starossa definitivamente deixou o seu legado no jogo, cara. É isso que não fica, né? Mas que não se faz... Espac mysterious... Espacito demais.